Eu vou deixar o ca... Matei! Ai! Está acontecendo o que está acontecendo? O que que aconteceu, véi? Engraçado que os caras somem, né? Ai, mas essa bala... Mano, essa bala é mais lenta. Até eu correndo, estou mais rápido que essa bala. Não é possível, véi! Nossa, ó... BF4 está rodando melhor que aquele BF Hardline bugado lá. Então, véi, como pode? O gráfico é mais da hora. Então. Ó só, nossa, muito melhor, véi. Nossa, lá parece que o meu carinha está travado, sei lá. Ó o cara aqui! Nossa, mas é mentiroso isso aqui, hein? O único problema é que a gente joga mal, Anderson. Aí o jogo é da hora. Eu acertei o tiro no cara, o tiro não pega? Eita, pega essa explosão aqui. Eita, pega. Dá umas explosões aqui que o negócio fica louco. Mano, o cara dentro do tanque me acertou lá no caramba, véi. Ah! Ai! Não tem pra onde a gente ir! Mano, nosso time, cadê nosso time, véi? Que droga. Cara, você vai vir aí comigo ou você vai... Oi! Nossa, olha, eu estou jogando no low, mano. Mas o elevador do BF4 é muito mais bonito do que o do Hardline. Pô, mas o que que o Hardline fizeram então, hein? Não sei, mano. Não sei, mas está muito esquisito. Olha o tanque ali. Eu não gosto de ir lá de cima. Eu não consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo? Eu consigo. Eu consigo. O que é a arma desse cara aqui? É que é a arma louca? Isso aqui não é arma de sniper. O tanque voltou, mano. Um cara caindo ali. Cadê? Cadê ele? Aqui, ó. Matei. Toma, headshot. Na sua cabeça. Escuta esse elevador, velho. Esses caras vão vir aqui ainda. Fica parado aí, tanque. Fica parado aí. Fica parado aí. Tem dois, hein? Toma cuidado. O que é isso? Onde você tá? Pra onde você foi? Eu morri. Ai! Ai! Cuidado! Cuidado! Ai, o que tá acontecendo? Cuidado, olha só. Cuidado. Explodi. Ah, droga. Pera aí. Ai, tem alguma coisa explodindo aqui. É esses vant, mano. Mas de novo, mano. Os caras... É, vant infinito? E isso aqui? O que é isso aqui, velho? Oi. Eita, pega. Olha lá, mano. Os caras atacando... Ah! Sai, sai. Um cara vai vir aqui. Tá vendo aqui? Cuidado. Ah! Matei! Ah! Nossa senhora! Vai vir mais! Ah! Eu vou sair atirando, cara. Isso aí... Ah! Tira, tira, tira. Pegado. Ah! 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 O que é o kit desse cara? Ah! Qual que é? Suporte. Ué! Ó! Ai! Não tenho mais munição! Aqui! Peraí, pica esperto! Fica parado ali! Peraí, peraí, peraí. Ué! Que granada que é essa? Nossa, que bugado. O que tá acontecendo aqui? De novo, Anderson. De novo. Peraí, peraí, peraí. Ixi! Uau! Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. De que que esse cara tá? Deixa eu ver. Peraí, se eu ficar aqui dentro... Ah! Tô aqui dentro! Será que eu vou descer e o cara vai subir? Ué! Sei lá o que que vai acontecer. Ah, não... Ah, não morreu! O cara não morreu, Anderson. Ué, não morreu? Não é que tô subindo de novo. Nossa, véi, eu desci. O que que aconteceu, véi? Você desceu, o cara subiu? Que loucura é isso? Sei lá. Cadê o cara? Ué, cadê o cara? Batei um. Batei um, pelo menos. Tem mais. Ah, droga! Nossa, velho, tá dando um lag, Anderson. Agora eu acho que... Não, não vou falar isso não. Não vou falar isso não. Nossa, véi. Ai, ai, ai. O sniper é mais diferente. Olha lá, mano. Eu tô atrás da parede e fico levando tiro, véi. Ah, morra! Tô pegando. Morra! Sniper, sniper, sniper. Cuidado. Cuidado! Ai! Toma! Pera, pera, pera. Nem vim aqui, você vai morrer. Não! Ele se escondeu ali, ó. Tá de boa. Valeu! Tem alguém aqui? Tem alguém por aqui? Não sei, hein. Tem um lá no fundo. Olha, mas ali da... Aqui da... No fundo? Acabou! Nossa! Nossa! Perdeu o feio. Viu? Eu vou sair desse mapa aqui e vou tentar achar um mapa que sempre me dava lag pra caramba. Vamos ver se eu vou achar. Beleza. O que é isso? O que é isso? O que é? Tem uma sigla. Pera aí. Onde? Tinha uma sigla, eles clicam no chão. Ixi, cuidado, tem uma claimer. É uma claimer isso aqui? Mano, tá alguma coisa... Não, sumiu aqui, ó. Tinha uma sigla no chão aqui, véi. Ué. Ué, que loucura. E aí, o que esse robôzinho tá fazendo aqui, mano? Destrói ele, pô. Vocês estão com medo num robô, véi. Ah! O robôzinho quase me mata ainda. Cê é louco. Red shot. Esse cara tava de sniper? Ai, o que que é isso? Nossa, o que que foi isso aqui? O helicóptero me matou atropelado. Como que... Como que isso é possível? Droga, é pior que eu não tenho nem nada pra atirar. Um cara que... Toma. Matou? Um cara que... Aparece aí, não. Passa na janela. Matei. Ah, não, você matou. Chega de matar. Tem outro. Vai, vai, morri. Morri. Cadê você? Cadê você? Valeu. Ah! Ah, tá atirando aqui. Ah, corre. Corre. Morri. Ai, ai. Ai, ai, ai. Qual o cara aqui? Ah! Nossa, sim. Nossa, véi. O que que tá acontecendo aqui, mano? Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Eu acerto, eu quero no mato. Nossa, que não dá a ver, véi. Ó. Quem que tá atirando em mim? Me fala. Tá lá no fundo, ó. Quem? Ah, morri. É o cara que tá com o gol. Calma que a nossa hora tá chegando de gol. Nunca mais Corsa. Só gol. Supressão. Que, 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 que? Não! Ganada! Maldito! Ah, quer saber? Toma! Caramba! Cadê? Tem o cara ali, cadê? Não tô vendo. Opa! Eu vi... Eu vi... Não é possível! Morreu o Otário. Pelo menos ele morreu. Morreu nada! O quê? Nossa, quem que tá aqui? Que que é isso? Ah, morri! Morri! Ah, não é possível! Esse cara tá usando hack! Esse cara tá usando hack! Não é possível! Mano, os caras tão me acertando daqui de cima, véi! Toma! Toma! Não vai reviver ninguém! Ah! Ai, ele, ele, ele. Não matou. Não. O quê? Não. O cara é o sniper. Não fica parado um minuto. Tanque, olha pra lá, tanque. Não tem ninguém aqui, não. Pode olhar pra lá que não tem ninguém. O cara fugindo de barco. Otário. Não é possível. Ele vai atirar aqui. Sabia que ele ia atirar aqui. Matei. Toma. Tá aí, né, seu bosta? Tá ferrado agora. Ai, eu ainda tinha certo. Eu ainda tinha... Certo. Ah, mano, não me fala. Como é que isso não acertou? Ah, na cabeça! Toma. Matou o cara que tava na ilha? Matei. Headshot. Seu desgramado. Falei que ia te matar. Tá. Ó, eu explotei um minuto lá. Ai, alguma coisa está atindo em mim. Ai. Ai. Mano. É um barco. Peraí. Ah, mano! O cara colocou a merda de um barco parando ali e fica atirando. Fácil assim, né, cara? Muito fácil você matar os caras assim. Até eu mato. É o cara do barco. Ah lá! Ah lá! Vou morrer. Morrer. Cadê o nosso time, velho? Cadê os caras que estavam ali? Engraçado que os caras somem, né? Ai, mas essa bala... Mano, essa bala é mais lenta. Até eu correndo, sou mais rápido que essa bala. Não é possível, velho! Até a bala chegar lá, o cara já está a 300 metros de distância. Chega e chega bugado ainda, essas balas aqui. Não é nem certo. Acertei. Toma! Não foi pra bala. Ele vai reviver! Não, reviveu! Filho da mãe! Reviveu o cara que eu matei! Mano, me fala onde esse cara está, velho. Pou-te de ajudar, porque eu não estou vendo. Pera aí. Ali, ó! Ah! Ah, velho! Eu estou por trás do cara, mano! O nome do cara não guerra. Não, 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 não guerra. Não guerra. Sem guerra. Ah, é, cara? Ah, é. Agora você vai... Vai se ferrar agora. Ah, mano! Se o cara me destruir... Se o cara me destruir agora... Ah, velho! Esse server está todo bugado. Eu não vou matar. Matei! Ai! Está acontecendo? O que está acontecendo? O que aconteceu, velho? Olha isso aí, velho! Aí eu vou andando aqui e vai ter mina aqui na estrada. Vai ter tudo quanto é coisa que você pode imaginar na estrada. Ah, não! Não, não! Ah, eu não acredito! Ah! Para, Dunk! Para! Aí! Não! Não! Mano! Que merda de jogo! Nossa! O que que foi isso? Maluco do céu! Eu só ouvi o bagulho vindo, mano! Olha o bicho vindo, velho! O bicho fuzil, velho! Olha o bicho vindo, velho! Olha o que que é isso, velho! O cara não morreu! Mano, não é possível! Toma! Ah, não, mano! Olha, não dá! Sinceramente, não tem jeito! Toma! Toma! Não se... O que que aconteceu ali, cara? Me explica! Não tem explicação? Não tem explicação, velho! Ah, não, velho! Não é possível! Esse... N... Esse jogo tá... Com lag! P***! 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 Obrigado.